No fim da tarde desta segunda-feira, Joaquim Agostino Silvério, de 43 anos, foi golpeado pelo menos três vezes com uma figa de caça em um bar na rua José Gonçalves Rodrigues, popularmente conhecida como Rua do Bambu, localizada no bairro Santa Cruz, na altura do número 1740, próxima saída para o distrito de Dom Modesto. De acordo com populares no local, Joaquim é conhecido no bairro por ter desavenças com diversas pessoas. Tenente Fábio deu detalhes da ocorrência. Quando chegaram ao nosso serviço 190, nos davam conta que um indivíduo de 43 anos teria sido agredido com golpes no interior de um bar e que o autor teria usado de um instrumento perfuro cortante e que após a vítima ter sido agredida no braço, ela teria tentado correr para o interior do banheiro desse bar e no caminho ele teria sido perseguido pelo autor que desferiu mais três golpes no peito da vítima. Essa vítima, essa vítima de 43 anos, foi socorrida por populares até o hospital dessa cidade e o autor teria invadido em uma bicicleta assentido ao distrito de Dom Modesto. Nas agressões, a vítima teria caído, ficado caída, ele se deslocou do lado de fora onde estava a motocicleta da vítima e teria ateado fogo nela. Após a agressão, o autor colocou fogo na motocicleta de Joaquim, que ficou totalmente carbonizada. Populares apagaram as chamas com mangueiras. Joaquim foi socorrido por populares, que o levaram ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Após dar entrada na emergência, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico na unidade de saúde e segue internado no hospital. A PM segue em rastreamento do suspeito. No dia de ontem, no início da noite, a Polícia Militar vem realizando o rastreamento ininterrupto da tentativa de localizar e prender o autor do fato, mas até o encerramento do registro, até o presente momento, o autor não foi localizado. Autoria definida, a gente sabe quem que é e foi apurado no local algumas informações sobre uma possível motivação, coisa que vai poder ser esclarecida posteriormente pela Justiça.